Olá meninas e meninos, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Como foi o Natal de vocês? Espero que esteja sido perfeito, que esteja aproveitado bastante e eu já quero desejar um feliz ano novo para todos, ok? Eu sou Lúcia, estou falando aqui do Recanto Sertanejo de Cia, para quem não me conhece ainda, está chegando agora, deixe meu like, se inscreva no canal, compartilhe, precisamos da sua colaboração para fortalecer o canal, isso nos deixa mais incentivado, né? Então aqui hoje vim trazer um pequeno vídeo, vim apresentar para vocês esse pequeno jardim, muito lindo, né? Com essa beleza dessa planta, ainda estamos no verão, mas nesse sítio está tudo super verde ainda, tudo bem colorido, você vê que as plantas, as flores estão ainda tudo com muito vigor e estamos no verão, é o período das flores, né? Mas o verde predomina, ok? E aqui é uma rosa de espinho, muito linda, muito bela, essas plantas que você está vendo é da minha amiga Rê, minha prima, né? São três primas ou mais que tenho nessa localidade, é mais de três, é um monte, rosa de espinho, e elas amam cultivar rosas e dálias, elas têm coleção de dálias, de várias tonalidades e de rosas de espinho, a Rê mesmo, ela tem variedade de rosa e ainda está correndo atrás demais, ela fica muito feliz quando fala das rosas dela, ela é uma pessoa muito querida, batalhadora e esforçada, né? E adora cultivar planta, você chega no quintal dela, no jardim dela, você fica embriagada de tanta beleza, né? Ela tem variedade de dálias, de toda tonalidade, de várias tonalidades e de rosas, mas no momento, essas que estavam floridas, ok? Aí quero mandar meu cheiro para Rê, para Zesa, para Né e para Railda, acho que é isso, né? Mais ou menos isso. Quero mandar também um abraço e um cheiro para as meninas do Recanto das Flores, ok? Fala o Recanto das Flores porque elas participam desse grupo Recanto das Flores, tá bom? Aí não é à toa, né? Que a rosa é a rainha das flores, né? Porque é uma beleza incomparável, né? Atrai muitas as pessoas, quando a gente quer homenagear alguém que vai visitar alguém, um casal de namorado ou de qualquer casal mesmo, a gente leva uma rosa, porque é a planta mais linda, ela é a rainha das flores. Todas as flores são perfeitas, são bonitas, mas a rosa é incomparável, tá bom? Aí já vou finalizando, tchau, tchau, um cheiro e até o próximo vídeo, ok? Bye, bye!